Bom pessoal, olha eu com mais uma pequena demonstração, hoje eu vou ensinar pra vocês como dominar, como configurar esse movem você adquirir, lembrando pessoal que esse tipo de movem, eles cada fabricante tem uma programação diferente, então quando você comprar do seu vendedor, veja se ele tem o vídeo e se é o mesmo do vídeo que as vezes chega na sua casa, vai programar esse produto aqui e não consegue programar, porque as vezes vem muitos deles o fabricante faz, mas tudo vem desconfigurado, você não consegue configurar ele correto, então quando você comprar pergunta pro seu vendedor, é o mesmo do vídeo, se ele falar sim então ele tá garantindo que vai chegar na sua casa e você vai conseguir configurar ele perfeitamente, então desse fabricante aqui, eu vou falar pra vocês como configurar ele perfeitamente agora primeiro vamos para as especificações dele, ele é 110 220, RGB, mas com uma mistura de cores variadas, tá, tem vários tons de cores misturada, só que o formato da cor original dele é vermelha, verde e azul mas dá uma frequência de mistura de cores, de tudo que é forma, vocês vão ver aí como é que ele funciona, tá, então 110, 220, 18 LED, 3 watts, cada LED desse tem 3 watts ele também tem 14 canais, 14 não, ele é 13 canais, vamos lá aqui ó, primeiro 13 canais, no automático você pode usar os 13 canais, porque aqui do lado aqui se você ver ó, tem duas entradas, XLR, tá, isso aqui é pra quem vai usar e mesmo DMX, mas não é o caso, eu vou ensinar pra vocês como configurar tudo por esse painelzinho aqui, tá, então vamos lá pra essas configurações, esse aqui ó, R, E, S, E isso aqui é o reset dele ó, lembra que eu apertei aqui, aqui ó, vamos ver bom pessoal, agora ele tá resetando, tá, perfeitamente, não tinha resetado, agora ele tá resetando, pronto ó, ele resetou essa função aqui ó, D, 001, é pras mesas DMX, que vai do 01 canal até o 1512 canal então isso aqui é pra vocês usar nas mesas DMX, como não é o nosso caso, então essa função aqui a gente não vai usar, beleza então vamos pra primeira função, no automático ó, olha o que eu apertei aqui, venho no último botão e aperto ó, pronto esse aí é o automático pra você usar em qualquer balada que você queira, tá, olha como é, olha o giro dele, como é que ele fica, tá você quer colocar a rotação, é, 360 grau, você vem aqui ó, nesse botão ó, dá mais um aperto ó, P, A, R, você coloca, P, A, N, você coloca um R aqui no final ó coloca um N ó, coloca um N ó, D, OK ó, você vai ver que o giro dele vai ser 360 grau, eu venho aqui novamente ó, E, L, eu também coloco um R ó, pronto ó o giro dele vai ficar totalmente diferente agora ó, essa é a configuração, tá vendo pessoal, que o giro dele ficou diferente ó, tá vendo totalmente diferenciado, quando eu coloquei nessa programação aqui ó, agora eu volto lá nos canais onde a gente tava ó que é no automático, pronto, esse é o giro do automático, beleza agora a outra função também ó, eu aperto nesse botão aqui o primeiro ó, então aperto nesse aqui agora ó dou um aperto ó, caiu aqui no S, O, U, D S, O, U, D pessoal, é na batida do som, aí eu venho aqui nesse botão ó, e aperto ele, pronto ele aqui ficou na batida do som, você vê que eu tô falando e ele tá captando a voz ele capta até a vintoinha que tá nesse aqui, agora ó, ó, olha isso aí ó então aqui ó, essa aqui, essa função aqui é na batida do som, beleza ó, vou parar pra você ver ó você viu que ele tá devagarinho, oi, oi, som, oi, oi, som, então pessoal, essa função aqui ó, é na batida do som, tá agora você não sai dela, tá pessoal, aqui você aperta mais uma vez ó, essa aqui ó, vamos lá, aperta mais uma vez apertei duas vezes ó, aperta mais uma vez, cai nessa função aqui ó, S, O, S, L, U se eu dar um aperta aqui ó, ele é o automático mais igual tá lá ó, bem fraquinho, bem lento, se você quiser usar na sua balada um fator de giro mais lento, tá ó, então tudo por aqui pessoal, tudo por esse botão ó três funções e uma desliga, então vamos aqui ó, sem tirar do botão automático é, na batida do som e essa que eu tô usando aqui no automático devagar, tá, então dependendo de como você queira sua balada ou entrada de festa, ou entrada de aniversário, ou então você colocar num canto de parede, então onde você colocar esse produto aqui, você vai conseguir usar ele dessa forma, tá, e lembrando também você pode colocar ele ao contrário, tá pessoal, usar ele ao contrário então você pode usar ele de cabeça pra baixo, também ele vem acompanhado também uma alça, tá, você vai colocar aqui ó ela vai estar aqui, já vem os dois parafusos, tá, você vai colocar essa alça e vai conseguir colocar ele aí em qualquer canto de cabeça pra baixo, fazer sua balada, também vou falar pra vocês como colocar o painel, o painelzinho também aqui ó, o contrário, tá, então vamos já colocar esse painel aqui, o contrário então eu clicando aqui no segundo botão mais uma vez, vai pra SL1 SL1, se eu clicar aqui pessoal, ó, eu vou desligar esse produto, tá apertei mais uma vez aqui, volto pro automático, ó, e dou aqui, ó e ele começa, ó, a trabalhar perfeitamente, tá agora se eu der mais um clique aqui, ó, vem pra essa aqui, ó na batida do som, clica aqui, ó, e ele vem na batida do som eu quero mudar, eu falei pra você, ó, mesmo na batida do som pra ele ter um giro 360 grau, eu venho aqui, ó, no botão, ó, no primeiro botão vem aqui e coloca esse R, se eu não quero, eu tiro o R também eu quero 360 grau, eu quero aquele giro de todas as formas, então ele vai girar de tudo que é jeito, tá agora vamos aqui pessoal, vamos aqui novamente, vou voltar aqui, ó então a gente tá aqui, agora vamos continuar pra frente, ó se eu apertar aqui o primeiro botão novamente, ó, vamos lá vem pra essa função aqui, que eu já falei pra vocês pra que ela serve essa outra também aqui, que é o giro 180 e 360 grau se você tirar esse R aqui, fica 180 agora aqui pessoal, DS, é você colocar esse painelzinho o contrário se eu apertar aqui, colocar um R aqui, ó, e apertar aqui, ó eu vou colocar esse painelzinho o contrário pra quando eu virar ele o contrário, colocar ele de cima pra baixo eu poder usar esse painel, vamos ver como é que ele ficou, ó tá vendo pessoal, tudo o contrário, ó, olha lá tá vendo, ó, as letras, tá tudo o contrário por quê? Porque eu botei esse painelzinho aqui pra ficar o contrário quando eu giro ele de ponta cabeça, vamos lá se eu usar ele dessa forma, você vai ver, ó se eu usar ele dessa forma, você vai ver, ó que o painel vai ficar certo, ó, tá vendo, ó você viu que o painel tá certinho, beleza, ó ó, tá vendo, ó certo? então pra isso serve essa função agora eu quero voltar ele também pra trás é só você vir aqui novamente, pessoal, ó e procurar a função, vamos lá, ó procura a função, ó RDS deu mais um clique aqui, tirou o R pronto, ó e já volta o normal, ó e as funções ficam corretas, beleza? bom pessoal, vocês viram que não é difícil usar esse produto não é difícil programar ele, tá? mas infelizmente se você não comprar do vendedor correto você vai chegar aí e não vai ter essas programação e você não vai conseguir configurar nem fazer as programação dele correta, tá? lembrando aí pra vocês quem quiser adquirir esse produto abaixo desse vídeo vai estar o link desse anúncio abaixo do link desse anúncio tá o link da nossa loja onde você vai encontrar esse uma variedade de iluminação e eletrônica bom, quem gostou aí deixe seu joinha se inscreve no canal estamos sempre postando novidade do mundo eletrônico valeu e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo